Diga-se comigo, que Deus apontou a minha estrela. Terra seca. Atenção, introdução, terra seca. Que ela possa brilhar muito. Um, dois, três, quatro. É retirar da minha vida pessoas, situações e vícios que me impedem de brilhar. Voz. Amém! Um, dois, três. Subentendido, excluirei a minha casa. Somente em ti, colocarei minha esperança. Somente em ti, excluirei a minha casa. Somente em ti, colocarei minha esperança. Bem. Pois só em ti, minha alma achou o descanso. Foi só em ti, eu pude inspirar. Foi só em ti, minha alma achou o descanso. Foi só em ti, eu pude inspirar. Refrão. Um, dois, três. Um, dois, três. Segue o refrão. Segue o refrão. Provo. Projeto. Produção Produção 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Somente em ti Consumirei Minha casa 1, 2, 3, 4 Somente em ti 1, 2, 3, 4 Somente em ti Consumirei Minha casa 1, 2, 3 Somente em ti Encontrei Minha esperança 1, 2, 3, 4 Foi só em ti Minha alma Juro descanso Foi só em ti Meu rumo de Cristo 2, 3, 4 Foi só em ti Minha alma Juro descanso Foi só em ti Somente em ti É pra um? 1, 2, 3 Em meu coração Deseja te encontrar Como a terra e a terra Você é meu ajudar Se me estaciar Pois eu descobri Que meu fim é o meu lugar Se me estaciar Se me estaciar Em meu coração Se me estaciar Quem não me estaciar Eu não me estaciar Se me estaciar Que meu fim é o meu lugar É bom? Foi só final 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Amém, o barulho é comigo! Amém, o barulho, meu filho Meu pensamento vive em você A luz do meu viver em você Um, dois, três, quatro. Refrão. Um, dois, três, quatro. Refrão. Solo, guitarra. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Refrão. 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 Você chorar, mas Deus te quer sorrir Seja qual for o seu Abraça quem tá do seu lado Tenta isso pra ele Tenta pra ela Às vezes essa pessoa vem aqui porque tá necessitando um abraço E Deus trouxe aqui Pra que você pudesse abraçá-la em nome dele E não te deixará sofrer Tá bonito meu povo Quem é ele? Que eu vou nascer Com o seu lindo caminho De todos os seus confederos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pensar na flor Cristo estará contigo O mundo corre até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir Pesce choque Sombrilho A cruz pensar na flor Ele te quer sorrir Um mundo forte até Fazer você chorar Mas eu te quero Um, dois, três